Oi gente, vou desvendar um mistério aí que os vídeos que o cara tá colocando na internet falando que cupim dá mel. Ô seu Álvaro, deixa eu te contar mentira seu Álvaro, deixa eu me enganar os outros vou provar pra você que isso aí ó, é tudo mentira. Vamos ver se realmente cupim dá mel. Só se for no seu estado, esse cupim dá mel. Vou cortar aqui bem no centro aqui, vou caçar o mel aqui que você tanto fala que tem aí seu dedé, seu mentiroso. Se tiver cupim aqui ó, se tiver mel aqui, eu como esse cupim todo. Aquele mundo falando aí que o cupim dá mel, vamos ver se o cupim tem mel mesmo. E ó, até agora eu não tô achando nada. Aí ó, só cupim. Mel mesmo, me lia. Aqui ó, já chegou no tronco da árvore, nada de mel. Olha pra mim aí, se eu já disse cupim dá mel mesmo. Aí ó, cupim todo destruído e nada de mel. Fica acreditando em tudo que vocês viram na internet. Isso é mentira, seu Álvaro mentiroso. E aí Obrigado.